Muito bom, estamos com o professor Rodrigo Salgado em nosso canal. Olá, boa tarde. Quer se apresentar, Rodrigo? É desnecessário. Não, porque está aqui só o pessoal de casa, mas eu quero apresentar o canal. Primeiramente, quero agradecer a gentileza do professor Carlos Alberto em me convidar para o seu canal. Muito me honra esse convite, muito me honra estar falando também de um filósofo, porque eu sou muito fã, que é o Frederic Nietzsche. E vamos fazer algumas questões aí, estamos aí há poucos dias do Enem. E quanto mais questões fizermos, mais discutimos, eu acho que é melhor. E quem sabe, na prova de 2021, caiu uma questão sobre o Nietzsche. E quem sabe a gente discorre sobre outras escolas, inclusive que foram criticadas por Nietzsche. E diante disso, acaba caindo alguma coisa na prova que vai acontecer no domingo. Então, diante disso, eu agradeço a todos a participação, agradeço muito a gentileza do professor Carlos. E é isso. Muito obrigado. Perfeito. Então, vamos às nossas questões? Vou colocar a primeira aqui na tela para a gente começar. Eu coloquei em ordem cronológica, das mais antigas às mais recentes, tá bom? Então, vamos lá. A gente faz a leitura, Salgado? Cabe bem? Sim, sim. Você pode fazer a leitura e a gente vai fazendo o comentário das questões. Perfeito. Então, vamos lá. Enem, 2015, questão 34, prova azul. Vamos ao texto. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos dela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. E aí tem a indicação do texto, né? Texto do Nietzsche, crítica moderna, etc. Ele aqui é uma obra falando dos pré-socráticos. Exatamente. Isso, ele vai lá atrás, né? Ele é um genealogista, né? E você vai falar com a gente. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento de filosofia entre os gregos? E aí nós temos as opções, né? A gente vai discutindo aqui, tá bom? Então, o comando da questão é por que a gente pode dizer, então, que o Nietzsche entende que Tales de Mileto é o primeiro filósofo? O que ele faz que, de fato, é filosofia que o distingue daqueles que faziam mito ou coisa do tipo, certo? Vamos lá. Quer que eu leia as opções? Vamos, vamos lá ler e comentar cada uma. Então, beleza. Porque também ela não pode ser. Exatamente. O importante da gente entender, quando nós discutimos os pré-socráticos, porque, na verdade, essa questão não é sobre Nietzsche, tá? Essa questão é sobre os pré-socráticos. Exato. É o que caracteriza uma filosofia dos naturalistas, né? Boa tarde, boa tarde. Que seria aqui, basicamente, uma... Não seria nenhuma geração, mas um período um pouco anterior ao surgimento dos socráticos. Por isso que eu nomeo pré-socráticos, né? Exato. Então, é um grupo de filósofos que estão abandonando o mito, tá? E dando lugar ao logos, né? Dando a... O conhecimento começa a se formar a partir do logos. E cada filósofo vai elencar o logos que eles vão determinar para a origem das coisas e para o funcionamento das coisas. O que a gente chama de physis e arqué, tá? Então, a filosofia pré-socrática, ela se baseia nisso. Você busca, de uma forma extremamente racional, do logos, de entendimento do mundo, quais são as origens de todas as coisas. Tá? Exatamente. E arqué é a ideia do princípio, né? Arqué, que vai dar também em português, arqueologia. Arqueologia estuda os princípios, a origem, né? Então, vamos lá. Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativa, os elementos sensíveis em verdades racionais. Seria isso, Salgado? Não. Não, porque quem vai buscar essa justificativa de elemento sensível em verdades racionais seria ali, basicamente, o Aristóteles. Que ele vai estar ali buscando, a partir do elemento sensível, uma relação de complementação com a criação da razão. Inclusive, isso é a ideia que vai rachar entre ele e o seu mestre Platão. Uma coisa importante quando a gente entende na filosofia do Nietzsche. O Nietzsche, ele... Quem faz uma analogia perfeita sobre Nietzsche é a filósofa Viviane Mosé, brasileira. Ela é estudiosa de Nietzsche. e ela fala que a história da filosofia é uma corrida de bastão. E que, nessa corrida do bastão, quando chega o século XIX, o Nietzsche joga fora o bastão, ele deixa o bastão cair. Por quê? Porque ele vai negar, ele vai criticar toda a tradição da história da filosofia. Ele é um filósofo assistemático, certo? Exatamente. Fora dos sistemas que a gente costuma trabalhar. Quando ele escreve O Nascimento da Tragédia, também ele está ali criticando o momento em que nós abandonamos essa condição do dionísico na gente, da força transformadora, do caos, e queremos ordenar tudo, que seria o Apolíneo. E também ele vai criticar a história da filosofia, inclusive os socráticos. Então, ele vai falar que a filosofia é a arte, lembrando que ele é filólogo. Então, ele está estudando esses textos antigos em grego. E ele vai dizer que a filosofia está muito mais ligada à arte ao momento anterior dos socráticos. Até mesmo na forma dele escrever, quando ele escreve em aforismos, ele não organiza, não sistematiza muito bem o seu texto. Então, é necessário conhecer a estilística, a estética da escrita do Nietzsche, até mesmo para a gente compreender melhor o autor, o filósofo. Nossa cultura é demasiadamente Apolínea, não é isso? O que incomoda. Exatamente. Letra B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Para mim, essa era a destratura. Por quê? Porque ele fala da crisálida. A crisálida ali, se não me engano, na biologia é um momento em que o casulo está ali quase que desabrochando. que a borboleta vai fazer a metáfora. Isso, exatamente. Só que, olha só, a origem das coisas, o Nietzsche não explica com metáforas, ele explica com aforismos. Sim. Então, ele não... E, na verdade, quem está buscando explicar as coisas e não é usando metáforas, ele está fazendo uma análise racional do mundo dos pré-socráticos. Quando o Tales de Mileto, ele vai falar que o princípio das coisas é a água, ele não está usando metáforas. Ele está usando o raciocínio lógico. O elemento da natureza. É a racionalidade. Exatamente. Exatamente. Letra C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. O gabarito é esse, né, Marcos? É esse aí. Letra C. É esse porque é a forma racional, então mitos dão lugar ao logos e a causa primeira das coisas existentes é justamente, tem a ver com o princípio das coisas, dentro da arqué. Então, é isso que, no caso, os pré-socráticos estão buscando. Uma coisa importante de ressaltar. A prova passada caiu em umas duas questões sobre filosofia pré-socrática. Eu não aposto muito em questões dos pré-socráticos para a prova de domingo. Eu estou ali apostando em alguma coisa de Aristóteles, Platão, medieval, que já não caiu um bom tempo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. dentre outros autores. Perfeito. Mas vamos para ler os restantes para a gente entender também que a gente pode até explicar algumas coisas para além da questão. Exatamente. A letra D é a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Isso aqui está muito para o Descartes, né? Fazer coisa muito... Exatamente. É método. Analisada, certinha. Não é o modelo do Nietzsche. O Nietzsche é um pensador racistemático. O Nietzsche escreve... Exato. É, o Nietzsche escreve diaforismos. Ele fala sobre uma coisa, no outro aforismo ele está falando de outra coisa. Ele mesmo fala que ele é uma bomba relógio. O Assim falava Zaratrustra. Você tem ali o Gaia Ciência, onde ele escreve o famoso, né? Deus está morto. Eu tenho... Ele está meio espalhado aqui na minha biblioteca. Eu separei alguns que eu vou mostrando aqui ao longo da aula com os nossos alunos também. Eu tenho até que ter um busto aqui do Nietzsche. Olha, ele tem um busto mostrando... Eu tenho um busto de quem ele odiava, Sócrates. Porque ele dizia Sócrates é o homem de uma verdade só. Um chato, segundo o Nietzsche. Está bom? Eu tenho esse aqui também do bigode aqui. Isso aqui é o caldo. Do marmão. Velho marmudo. Muito bom. Vamos lá, entra aí. A tentativa de justificar... A Joana perguntou aqui uma coisa. Ele falou que se Deus pode ser considerado marqué. A Joana perguntou. Sim, Joana. Deus... É, para uma visão, num sentido, numa leitura, uma perspectiva religiosa, Deus é um marqué. É um marqué que existe antes do mundo ser mundo. Está bom? Só que... Ele é um dos motores do São Tomás de Aquino, né? Exato. Que é o princípio das coisas. Ele já é o primeiro motor, né? Então a gente vai... Pode falar. E o São Tomás de Aquino... Desculpa, só te cortar. O São Tomás de Aquino, ele vai dizer... Tem as cinco provas para se chegar a Deus. Ele vai dizer que a primeira prova é o motor primeiro das coisas. Aquele que dá impulsionamento a todos. E isso é ele a Deus. Segundo o São Tomás de Aquino. Então a gente vai ter respostas diferentes para essa pergunta, de acordo com pensadores também distintos, né? Vamos à última opção. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Teoria do conhecimento bem aristotélica, né? É, então. Apesar da observação que eles estão levando, que os pré-socráticos, a partir da lógica do pensamento, ainda eles não ficam a partir de um método empírico, mesmo porque eles ainda não estão se detendo a um método, né? Método de fato, assim, organizado, vai acontecer com Platão quando ele vai criar a dialética. Exatamente. Mas quando a gente pensar assim, um método em si, isso não tem a ver ainda com os pré-socráticos. Ainda é muito baseado na observação, no raciocínio lógico. Então, gabarito C. Pergunta se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat, se for o caso. Ou a gente vai para a questão 2, tá bom? Eu vou lendo aqui, depois a gente volta no chat, tá bom? Número 2, então. Enem, 2016. Isso aqui foi uma questão da segunda aplicação, tá? Também é para pessoas privadas de liberdade e outros que, por algum motivo qualquer, perderam a primeira aplicação, de maneira justificável. Viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal, olhado, amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo. E se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. É assim que falou o Zaratrusta do Nietzsche. Vou receber aqui mais gente, Isabel. O texto exprime uma construção alegórica, falando de uma coisa através de outra coisa, que traduz o entendimento da doutrina niilista, uma vez que a doutrina niilista de Nietzsche é o que está ligado ao comando da questão aqui. Quer falar, Salgado, por favor? É, só falar um negócio. Eu tenho curiosidade, eu acho curioso. Tem muita gente que aponta aqui, as pessoas sempre perguntam, não, qual a primeira obra para você entender Nietzsche, para você começar a ler Nietzsche? E tem pessoas que falam do Assim Falava Zaratustra. Eu sou contra isso. Eu também. É um livro muito difícil. É um livro extremamente alegórico, que requer outras leituras. Lembrar que Zaratustra era o profeta do zoroastrismo, uma religião lá na Pérsia, na Antiguidade Oriental. Então, eu sempre fui muito contra essa ideia da primeira leitura do Nietzsche ser o Zaratustra, apesar de ser uma obra clássica dele, a principal obra dele, inclusive mostra muito o lado poético dele, o quão ele era um erudito, o quão ele tinha uma destreza com as palavras. É uma escrita bonita, mas ele é muito complexo, é um livro muito complexo. Ele se baseia muito na poesia. Por que sou tão inteligente? Aqui ele fala nesse livro, Etiomo. Por que escrevo... Etiomo, que foi a última obra que ele escreveu, que é autobiográfica. É para fazer uma perspectiva interessante. Por que sou tão inteligente? Ele questiona a ideia cristã da modéstia. Se você é bom no que você faz, não há problema nenhum em você reverberar a sua qualificação e bondade naquilo que faz. Aqui no Nietzsche temos também essa situação. E o curioso também é que no Eceomo, dependendo da tradução do latim, ou ete, homo, eis o homem. Inclusive, aquela parte bíblica, eis o homem. Se não me engano, é quando Jesus Cristo é apresentado. E ele sempre faz essa questão. E é bom partir disso, porque ele sempre faz essa relação com a questão do cristianismo, porque ele vai justamente criticar os valores morais, porque ele era um filósofo niilista. E o niilismo dele estava muito ligado à crítica aos valores da sociedade. Porque é isso que se baseia o niilismo também. Essa crítica, porque ele vem de niil, que quer dizer nada do latim. Então, ele vem começar a criticar os valores morais, baseado na questão também do cristianismo. Como há uma decadência da sociedade do século XIX. Que está juntamente voltada à crise da razão. Que razão é essa? A crise da razão iluminista. O que o iluminismo prometeu no século XVIII, ele não cumpriu no século XIX. Então, a gente está vivendo essa crise de valores no século XIX. Ele é o homem do seu tempo. Vamos lembrar o conceito de Hegel, o zeitgeist. Então, ele é o homem do seu tempo. Ele é um homem que está vivendo o século XIX, que está vivendo a crise dos valores do século XIX, a crise da razão iluminista, apesar do século XIX ser o século do cientificismo. Então, ele está ali olhando essa sociedade, está criticando essa sociedade e desnudando as contradições que a razão iluminista não cumpriu e que, inclusive, ainda valores calcados no cristianismo não estão resolvendo a sociedade. Ele é um crítico profundo da religião em si e também da ideia do cientificismo do século XIX. A gente pode lembrar aqui... E a cultura. Ele está criticando a cultura do século XIX, a razão do século XIX. Eu pensei aqui também no Conte, que acredita que a ciência vai resolver todos os males da humanidade. A gente vai dizer, quem acredita nisso é uma coisa imbecil. Desculpa a expressão. Quem crê que a ciência vai resolver todos os males. como também para Nietzsche, a religião não resolverá todos os males da humanidade. E aí vamos... Vamos falar sobre Conte, pelo amor de Deus. O único lugar que o positivismo deu certo foi no Brasil. O positivismo na França foi... O Conte era chamado de maluco, que tinha uma religião da ciência. E aqui a nossa bandeira faz alusão a ele. A nossa bandeira. Aqui, acho que no Catete, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, tem uma igreja positivista. Exato. Então, quer dizer, só deu certo aqui no Brasil. Nem na França deu certo. A única coisa que o Conte tem de realmente importante é que ele foi ali um dos primeiros a utilizar o método científico das ciências da natureza para analisar a sociedade. Isso, por exemplo, o Durkheim vai beber muito dessa ideia para começar a construir ali o que seria o início da sociologia, juntamente com o tripé sociológico. O Conte tem essa importância metodológica, tá? Mas, enquanto teórica, só tem importância aqui no Brasil quando ele foi utilizado como base, né? Inclusive, até o lema da nossa bandeira, a ordem e progresso, né? Faz parte do dístico, ou seja, do lema positivista, né? O amor por princípio, a ordem por base, progresso por fim, tiraram o amor, mantiveram a ordem e progresso. Também a gente não podia esperar menos porque quem funda a nossa república foi um projeto militar no primeiro momento da República da Espada. Por mais que tinha ali alguns civis que estariam ali tendo essa questão mais intelectual da construção republicana. Tem um livro muito bom, né? Do nosso ex-professor, faleceu nesse ano, José Murilo de Carvalho, né? A Formação das Almas, que é um livro muito importante. Também os bestializados. Tem aqui na cidade. Trabalha muito bem essas ideias. Eu sou fã do José Murilo. Aliás, são autores, né? Que podem, perfeitamente, esse ano, estarem ligados ao comando de qualquer questão, né? José Murilo de Carvalho. Sim, inclusive, que nesse ano faleceu, né, José Murilo? Exato. Apesar que ele faleceu ali no Dia dos Pais, né? Foi em agosto. Sim. Eu imagino que a prova já estava pronta. Mas ele é um autor que cai recorrentemente, porque ele trabalha muito essa questão da República da Espada, o início da República. Ele tem um capítulo nos bestializados dedicado à revolta da vacina. Então, eu imagino que o José Murilo de Carvalho, a gente chama de José Murilo, ele é bem utilizado nas provas. Vamos ler as alternativas, Carlos? Vamos já, vamos entrar aqui. A letra A, reforçar a liberdade do cidadão. Isso não tem nada a ver com o Nietzsche, né? Absurdo. É, ele não está nem preocupado com liberdade, gente. Quando fala liberdade, geralmente está ligado ao iluminismo. Exatamente. E aí você pode até falar do John Locke, do João Cadeado, porque a liberdade era um dos valores inalienáveis, João Cadeado. Era um dos valores inalienáveis do homem, juntamente com a propriedade privada, porque ele pensa também o iluminismo a partir da burguesia, do pensamento burguês. E, além disso, você tem o direito à rebelião, que foi o princípio norteador do documento da independência dos Estados Unidos. Exatamente. Então, é assim. É assim que a gente faz as questões. A gente não está preocupado em dar resposta. Isso. E sim explicar por que as outras estão erradas, porque a gente pode puxar algum filósofo e discutir que pode acabar caindo. Por exemplo, o John Locke não caiu um bom tempo no Enem. E o John Locke é tanto um filósofo do pensamento político, porque ele é um contratualista. Lembrar que ele criou o contrato social a partir da ideia do estado de natureza do homem como uma tábua rasa, porque ele também pode cair na filosofia enquanto o filósofo é empirista. Sim. E político, claro. A Inglaterra do século XVII e todos os seus problemas ali ligados à Revolução Gloriosa. Pode cair como história, de maneira muito fácil também. Muito provável. É o Locke discutido tanto na história, falando em liberdade, também poderia pensar no existencialismo. É o Pedro falando aqui. Sim, sim. É porque o existencialismo, na verdade, a raiz do pensamento existencialista é o nihilismo. O existencialismo, no século XX, ele vai decorrer da ideia do nihilismo. Entendeu? E aí, sim, os limites da liberdade, a responsabilidade da liberdade. Isso tudo vai ser refletido. A coordenação à liberdade do Sartre. A coordenação, exatamente. É você ter os limites, da própria liberdade. Porque, se a gente parar para perceber, quando a gente fala ali, o próprio Kant não falava dessa forma, mas ele já refletia nisso, sobre a maioridade. O que é a maioridade do Kant? Se não, nós somos responsáveis pelos nossos atos também. Ele vai utilizar o imperativo categórico para que a gente tenha esse norte de uma vida ética, de boas ações. Temos que fazer o que é o dever para o Kant, independentemente do que teremos como resultado. Eu vou fazer o que é certo. Então, também, essa questão aí. O que vai acontecer no futuro? Não sei, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. A letra B. Desvela os valores do cotidiano. Então, essa aqui poderia ser uma destratora. Destrator, né? Por quê? Porque seria aquela que vai ficar na dúvida. Um aluno preparado, quando chega no Enem, ele sempre vai ficar entre duas. Um aluno preparado, ele vai ficar entre duas. E aí, você precisa ler com atenção. Desvela os valores do cotidiano. Eu não penso que o Nietzsche esteja preocupado no cotidiano. Ele está falando de uma sociedade específica. Então, ele está falando de uma conjuntura, não do cotidiano. Mesmo porque esse objeto de análise do cotidiano só vai ser uma preocupação do século XX. Vamos pensar a obra do Michel dissertou a invenção do cotidiano. Já é um autor do século XX, já da possibilidade. Exatamente. Eu acho que ele não está preocupado nesse momento em olhar o cotidiano. Ele está falando dos valores da sociedade do século XIX e olhando isso criticamente. acho que o Nietzsche está mais preocupado com isso. A letra C a gente descarta com facilidade. Exorta as relações de produção. Relação de produção é Marx, gente. Isso aí não tem nem o que discutir. Não é o objeto aqui, nem do texto. E a letra D destaca a decadência da cultura. Exatamente. É a base da crítica nihilista. É a decadência da cultura. É a decadência da filosofia, é a decadência da razão iluminista, é a decadência dos valores do cristianismo. Quando ele fala que Deus está morto, na verdade, é porque ele pressupõe que Deus existia e que ele está morto. Então, quer dizer, quem matou Deus, segundo Nietzsche, fomos nós. E ele vai falar que o que... E qual é o túmulo de Deus? São as igrejas que a gente já descolou dos valores da essência do cristianismo. Exato. O Jerkami vai dizer que as religiões, na sua origem, elas eram honestas, de fato. Hoje, não dá para a gente afirmar isso de maneira tão categórica, se a gente pensar de maneira mais totalizante. Mas, aliás, o Nietzsche, ele é respeitosíssimo em relação à figura de Jesus Cristo, não aos cristãos. os cristãos é que... E eu sou cristão e católico, nós é que somos o problema para o Nietzsche. Até porque o Nietzsche viveu aquelas relações do imperialismo, pensando no sentido histórico, dos europeus na Ásia, na África, dos Estados Unidos também na África. Ele fala olha o que vocês fazem em nome de Deus. É absurdo, né? Claro que choca e incomoda sim. O Nietzsche fala que o último cristão sério morreu na cruz, né? Acho que é no anticristo que ele fala isso, que ele escreve isso. Tem uma pergunta aí do Pedro. Tem. Nesse sentido, qual seria a solução para essa decadência cultural da modernidade para Nietzsche? Aí vamos entrar em um niilismo de novo, né? Mas não é o niilismo absoluto do Nietzsche. Pode falar, Salgado. Salgado, nós temos três minutos, tá? Ah, tá. Caraca, já passou isso tudo? É, já. Que bom, né? Chopei, Howard. Quando o tempo é bom, a gente não sente o passar. É. E uma palavra. o Ubermensch. O Ubermensch é aquele que supera os valores. É o homem que está acima dos valores. É o que ele vai trabalhar não assim falava Zaratustra. É o além do homem. Que é traduzido como super-homem, né? Mas, na verdade, é além do homem. Aquele que supera a própria condição humana. Tá? A resposta para a crise dos valores é nós, o homem, se tornar o Ubermensch. É ultrapassar os valores. Essa é a resposta. Nós devemos carregar defunto. Estou lembrando disso, ele falando no Zaratustra, né? Para que a gente possa construir esse novo homem, eu não posso ficar carregando o defunto decadente dessa cultura que a gente vive, né? Então, você precisa superar esse nihilismo se tornando o Ubermensch. Aí, a E aqui amplifica o sentimento de ansiedade. B? Então, a B é a destratora, Marjorie. Exatamente. A B é a destratora porque ele não está olhando o cotidiano. Ele está falando da cultura. Entende? Além do cotidiano. Ele olha além do cotidiano porque o cotidiano é o dia-a-dia. Ele está preocupado com as estruturas, com as estruturas dessa sociedade do século XIX. Aí, está uma afirmativa meio, sei lá, meio nonsense, né? É meio psicologizante, vou dizer assim, né? É, da ansiedade. É, não é o objeto aqui desse momento também, né? Exatamente. Muito bom. Olha, estamos na questão 2 e está acabando o nosso tempo. A gente vai começar só a 3, fazer a leitura, aí a gente vai abrir depois de novo a sala, tá? E vocês todos podem voltar. Eu estou gostando bastante. Eu me lembrei aqui do Schopenhauer, a gente não está sentindo o tempo passar. Você vai gerar um novo link, Carlinhos? Vou gerar um novo link e colocar para vocês também, tá bom? Nas duas plataformas. Número 3, vamos lá. Vou botar aqui. Enem 2018, segunda aplicação. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu-se, sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isto tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Nietzsche, a genealogia da moral. Eu também acho que tem aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais, que é marcado pelo quê? Aí tem menos de um minuto? Pode falar, Salgado, vai acabar e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Acho que o Salgado até saiu. Então, vai acabar e eu vou... Tá, tudo bem. A gente vai abrir a nova sala. Então você vai... Isso, e vou enviar o link para as mesmas fontes, tá bom? Aí você reproduz os pequenos e tudo mais. Tá ok.